Música Pedrinha miudinha de Luandaí Lageiro tão grande, tão grande é de Luandaí Três pedras, três pedras lá na minha aldeia Uma é maior, outra é menor A mais pequena é a que me alumeia A miudinha é que me alumeia Para os povos encantados do Brasil O contrário da morte não é a vida O contrário da vida não é a morte O contrário da vida é o esquecimento O contrário da morte é a lembrança Então enquanto a gente fala, enquanto a gente celebra Enquanto a gente lembra Enquanto a gente conversa A gente mantém vivo E João do Rio, portanto, está vivo A voz é forte Cantando em jexá Também é doce Tudo o que tem de amar João do Rio foi aquele que percebeu Que o segredo não estava na pedra grande Ele estava na pedra miúda O segredo não estava no Rio de Janeiro O segredo das obras monumentais Da Avenida Central Dos grandes bulevares abertos na reforma do Pereira Passo O segredo estava nos becos e vielas Onde a vida espantosamente acontecia Uma das coisas divertidas de escolher o João do Rio É porque o João do Rio tem um pouco o espírito da Flip Que a gente tenta trazer todos os anos E que uns anos explode mais e outros menos E acho que o João do Rio é a pessoa perfeita para isso Porque ele é um cara que fala profundamente sobre o Brasil Sobre as contradições Sobre como foi essa fundação do Brasil Meio de olho no futuro Um país do futuro que nunca se realiza E ao mesmo tempo um país com os pés tão enterrados Num passado de violência E como que nesse meio tempo Explode essa festa, essa alegria Essa imensa diversidade Essa coisa tão rica que tem no Brasil E a Flip é uma coisa que eu gosto de lembrar sempre Ela não é feira, ela não é festival Ela é uma festa literária Então eu acho que tudo isso que acontece em torno Esse samba, a rua, as ruas tomadas As diversas manifestações que acontecem Durante esses dias da Flip São parte de um ecossistema Eu acho que o mais curioso É que no tempo de vida do João do Rio A cidade de Paraty estava num profundo isolamento E provavelmente o João do Rio nunca veio a Paraty Apesar de ser uma cidade próxima Um pouco antes dessa época Paraty foi o segundo maior porto do Brasil Então tinha uma relação muito forte Com a cidade do Rio de Janeiro Mas foi esse isolamento que fez chegar pra gente Essa cidade como ela é Não só do ponto de vista físico O centro histórico preservado Que todo mundo conhece Mas um tipo de sociabilidade Um tipo, um modo de vida Aquela coisa das pessoas colocarem as cadeiras nas ruas A rua sempre fez muito parte de Paraty O João do Rio Ele foi um etnógrafo avant la letra Ele é um cara que através de um jornalismo Que ele inventou Ele estava na vanguarda do mundo Nessa ideia da etnografia A ideia de você poder entender Como que era a vida das pessoas de fato Pra além das aparências Esse momento de homenagem É uma hora de você poder Estabelecer novas leituras da obra de um autor E essa conexão entre o que é Paraty de fato O quanto que tem ainda De uma identidade que não foi revelada E que ainda é viva E que precisa ser preservada Então é uma alegria poder Estar ao mesmo tempo homenageando o João do Rio E podendo trazer essa percepção pra cidade de Paraty Em meio aos múltiplos encontros Nas ruas de Paraty Nós vamos encontrar o João do Rio Em muitas esquinas e encruzilhadas Desse centro histórico Ativado pela inspiração Que só a literatura E as artes integradas São capazes de catalisar Tem uma crônica do João do Rio Que chama Gente às Janelas Ele fala O brasileiro é um povo à janela É um povo que mira à janela Não é à toa que a gente tem aquela figura Das namoradeiras que ficam na janela Porque eu acho que A gente tem esse movimento pra fora Então claro Tem a intimidade da casa Que é o espaço familiar Mas a gente gosta De botar cadeira na calçada De estar na praça Tem toda uma cultura de praça Aqui em Paraty Muito tem essa praça maravilhosa Aqui do lado Que as pessoas se encontram o tempo todo Durante a Flip muito Mas Paraty é assim o tempo todo Então tem ponte Tem encontros Acho que a rua Ela é uma celebração mesmo De um jeito de ser brasileiro De uma convivência De uma coisa que continua sendo muito importante Eu tenho a impressão Que João do Rio é a encarnação Como pseudônimo Da própria ideia de cidade do Rio de Janeiro Em um contexto em que a cidade se via Marcada por uma disputa muito forte Entre um imaginário Fundamentalmente europeu A república tinha sido proclamada A escravidão tinha sido abolida Você tem as reformas modernizantes O Rio de Janeiro Naquele momento em que João do Rio escreveu Era a cidade fundada por francês Para expulsar francês Desculpem Que num certo momento Tentou ser francesa Para negar que era africana Paraty de certa maneira É um obstáculo à modernidade Porque é uma cidade do século XVIII É uma cidade do ciclo do ouro E aí você imagina o seguinte Carro não entra No centro histórico E João do Rio era um abismado Com o que o carro poderia trazer Para a vida nas cidades E ele era abismado Num tempo que não tinha Nem dez carros no Rio de Janeiro E hoje é o celular Então você imagine o seguinte O carro não entra Mas as pessoas passeiam Pelas pedras de Paraty Que são perigosíssimas Enfim Olhando seus celulares E isso é o antes João do Rio Porque João do Rio era o flâneur E o fundamental para o flâneur É a disponibilidade Para olhar o que está acontecendo Na rua Eu acho Vou fazer aqui uma pequena provocação Que João do Rio ficaria horrorizado Em Paraty na Flip Vendo tanta gente passeando pelas ruas Olhando seus celulares E portanto inviabilizando O exercício da flânerie A arte de vagar Disponível para o espanto O de Estrela Bimimiga O Cutbib ple Bimimiga O gunum Bim₁ Bimimiga Bimimiga O gunum Bimimiga 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 B gur Legenda Adriana Zanotto